O prefeito Marcelo Crivella abriu a chance de renegociar a questão do ISS, que é uma reivindicação antiga do setor. Qual é o impacto dessa redução do ISS para a indústria de TI no Rio de Janeiro? Bom, o Rio Info já começou a todo vapor, conseguimos esse compromisso do prefeito de reabrir essa discussão. Isso daí é muito simples, isso é um pleito antigo do setor de TI aqui do Rio, e quando a gente começou esse pleito era uma questão de competitividade, para tornar o Rio um pouco mais competitivo. Hoje não, hoje é uma questão de tornar as regras iguais para todo mundo, porque a gente poder igualar o nosso ISS, a gente tem mais capitais importantes aqui do Sudeste, do Sul principalmente, num nível igual de competitividade. Então, eu fico muito contente do prefeito estar antenado nesse assunto e ter aberto essa possibilidade, reaberto esse diálogo com o setor, para a gente poder conseguir esse pleito aí, que é muito antigo e muito importante para as empresas. O Rio de Janeiro também está definindo um calendário de eventos relevantes. Como incluir o Rio Info nesse calendário? Bom, então, isso daí também é, de novo, o Rio Info está bombando. O prefeito, na abertura agora, já concordou, incluiu o Rio Info nesse calendário que está sendo montado. Afinal de contas, o Rio Info está aqui há 15 anos. Evento vai, evento vem, mas o Rio Info continua firme, é tradicional, reúne a nata da TI, não só do Rio, mas do Brasil como um todo. É um marco na TI nacional e a gente precisa botar o Rio Info dentro desse calendário. Porque o setor de TI, como eu humildemente falei na minha fala, o setor de TI, ele impacta em todos os setores. Então, se a gente desenvolve a TI no Rio de Janeiro, a gente, de uma forma geral, está desenvolvendo a economia do Rio de Janeiro. E eu acho que isso daí é importante. E ter o Rio Info capitaneando isso dentro do calendário é muito importante para a gente.